Fala pessoal, professor Saulo Formiga, Geografia e Atualidades, aqui de volta para mais uma aula com resolução de questões do Enem. Olha só, claro que isso aqui é um oferecimento do Governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado de Educação e de toda a equipe que faz a plataforma Gonçalves Dias. Primeiro de tudo, você já segue a nossa página aqui no YouTube? Então, ó, já ativa o sininho para ficar com todas as notificações em dias. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser lembrado, tá? Não deixa de curtir, não deixa de seguir a gente para poder dar engajamento também para a nossa página. A gente tem aqui um projeto fascinante, que tenta trazer para vocês exatamente o melhor que há da preparação na corrida do Enem e da UEMA. Nesse momento, a gente tem aqui algumas questões, especificamente sobre urbanização e população, que estão voltadas exatamente para um dos temas mais recorrentes, dois temas mais recorrentes do Enem, especialmente o Enem. Mas o Enem e a UEMA, eles andam conversando muito, do ponto de vista desses tipos de assuntos que são prioritários. Não dá para pensar na prova da UEMA sem população brasileira e não dá para pensar do Enem sem movimentos migratórios, refugiados e talvez até falar do Censo 2022-23. Olha só, vou falar baixinho para nem todo mundo ouvir, tá? Só para quem está aqui com a gente. O Censo trouxe grandes novidades, pessoal. O envelhecimento da população brasileira foi mais rápido do que o próprio IBGE esperava. Então, isso é um ponto importantíssimo para você que vai fazer uma prova com o Enem e da UEMA, que buscam sempre trazer recortes da atualidade brasileira. Então, já deixei uma dica, hein? Quando sair a prova, eu quero voltar lá na minha rede social e quero colocar este vídeo aqui, eu falando para vocês, para que vocês possam lá colocar para mim no comentário. Foi show essa questão, foi show essa prova, porque é essa a nossa missão aqui, hein? Então, sem delongas, vem comigo. Olha só, questão 37 do Enem de 2022, de ontem praticamente. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Olha só, pelo título, tu já imagina o que vem por aí. Vai falar de movimentos populacionais. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Então, veja, ó. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 da manhã. Acordo às 4 e meia, abre aspas, acordo às 4 e meia, saio de casa às 5, pego o trem 5 e 20, chego na central umas 6 e 50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 e 10. Conta. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Olha aqui, aqui você já poderia destacar várias questões. Entre elas, primeiro, ele fala bem aqui de todos os dias. Olha a fala do Marcelo na questão. Acordo às 4 e meia e saio todos os dias antes das 5 horas da manhã. Então ele percebe que tem aí um movimento diário, certo? Isso aí já é um clichê dentro da caracterização dos movimentos populacionais. E, evidentemente, fala-se dessa distância, desse tempo em razão da distância. As pessoas mais pobres vivem nas periferias das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Então, quanto mais distante do centro, maior, portanto, será o deslocamento, portanto, entre a razão centro, casa, casa, centro. Ou, como queiram, trabalho, moradia, moradia, trabalho. Então, vamos aqui para as alternativas. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Fluxo de retorno, migração interna, mudança sazonal, movimento pendular e deslocamento forçado. Pessoas, olha só, gente. Cruze, cruze aqui no cara. Olha só, no gordinho. Quando a gente fala de movimentos populacionais, evidentemente você vai para a cidade. Porque é onde eu tenho uma das concentrações mais fortes desse movimento. O Enem já trouxe, inclusive, nos últimos anos, um foco muito forte em cima da migração pendular, migração pendular e do êxodo rural. O êxodo rural no Brasil, para quem não lembra, o êxodo rural é o movimento do campo para a cidade, ok? Especificamente do campo para a cidade. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o campo está expulsando. No caso do Brasil. Anota isso aí, hein? O campo está expulsando. Primeiro, porque não tem acesso à terra. Não existe uma política acessível à terra. Existe a concentração histórica da terra. E existe também a falta de infraestrutura social no campo. Então, o campo tem um fator repulsivo. As pessoas não têm terra para trabalhar, as pessoas não têm emprego, porque o trabalho do campo concentra as tecnologias mais modernas, como o caso das máquinas agrícolas, e também há a concentração de terra nas mãos de poucos. Soma-se a isso as precariedades. Está notando? As precariedades. Porque lá nos centros rurais, nos ambientes rurais, a gente normalmente não tinha, não tinha postos de saúde, escolas, creches, entre outras estruturas sociais interessantes para a qualidade de vida. Por que eu falei que antes? Porque hoje já há uma mudança na condução dessa estrutura no Brasil. Hoje, a prestação de serviços e as atividades, serviços públicos, por exemplo, sociais, já chegam também à zona rural. Hoje, eu já tenho um posto de saúde com médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar, lá na zona rural. É raro? É raro ainda. Mas já existe esse movimento de aparelhamento do campo. Escolas rurais, escolas inclusive com pedagogia do campo, voltada para a dinâmica rural, também já existem, já é realidade do nosso Maranhão. Tá bom? Agora, isso evidentemente não vai sozinho segurar o homem do campo. Por quê? Porque ele precisa ter terra para produzir e ele precisa ter emprego. Ou terra ou emprego. E muitas vezes ele não tem nenhum dos dois por conta do processo histórico de concentração das terras nas mãos de poucos. Lembra que o Brasil vem de uma colônia, uma colônia de exploração baseada no sistema de colonialismo das capitanias hereditárias. Então, a concentração de terra sempre foi muito forte. Ao mesmo tempo, a cidade sofre a industrialização, sofre a urbanização, que é a introdução de melhorias estruturais, e acaba concentrando essas melhorias estruturais em relação ao campo. Então, o resultado é o quê? Porque as pessoas olham para as cidades como um elemento atrativo e acabam, pelo fator repulsivo, saindo do campo em direção às cidades. Sempre com a premissa de buscar melhores condições de vida. Só que isso aí, gente, é êxodo rural, que não tem nem alternativa aqui. E se você voltar, fala do movimento urbano entre casa e trabalho. Ele está falando aqui no contexto da questão do movimento que os trabalhadores e trabalhadoras têm diariamente nas cidades entre casa e trabalho. Então, se é um movimento diário, se é um movimento reversível, ou seja, vai e volta como ciclos, como ondas, então, automaticamente, você já marcou a alternativa correta. Não foi? Olha pra mim. Tenho certeza que tu sabe o que significa isso, né? A gente está falando do movimento pendular. É um movimento de ida e volta. De manhã cedo, você tem as pessoas saindo para o trabalho e, no final do dia, as pessoas retornando para as suas casas. Vale lembrar, e aí vem uma dica importante, que quando a gente mensura a migração pendular hoje, ela não fica restrita a uma cidade, tá? Se eu moro em São José de Ribamar, bem aqui do ladinho da capital maranhense, e é uma das maiores cidades, inclusive, do Maranhão. É bom lembrar, um abraço aí para todos que são em São José de Ribamar e que estão aqui ligadinhos no nosso canal da plataforma Gonçalves Dias. Boa sorte a todos vocês nessa corrida para a universidade. Mas se você mora em Ribamar e você trabalha em São Luís, por conta da concentração econômica também da capital, e você sai de Ribamar todo dia de manhã e volta para Ribamar, para sua casa, todo dia ao final da tarde, então você faz migração pendular, mesmo sendo entre cidades diferentes. Mas o movimento pendular é sempre caracterizado pela seguinte ordem, movimento diário e movimento reversível, tá? É diário, vai e volta, portanto, é migração pendular. Então você com certeza marcou a letra D, porque é um tema muito comum no Enem e que você que está mandando bem aí nos seus estudos, com certeza já domina, ok? Vamos para a próxima? Mais uma? Então segunda questão é a questão 38 do nosso material Enem PPL 2022. Percebam, são questões bem recentes para vocês pegarem aí uma familiaridade com a prova, tá? Com o perfil da prova, sempre vai ter um texto de fundamentação, um texto que vai te trazer o recorte que o determinante da questão vai exigir. Então diz, ó, a mobilidade urbana constitui-se em um tema fundamental quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população. As condições de deslocamento das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de externalidades negativas. Como acidentes, poluição, congestionamentos. Afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Ou seja, essa questão 38, junto com a questão 37, estão enlaçadas no mesmo cenário do nosso território, o território brasileiro. Os centros urbanos, os grandes centros urbanos em especial. Por quê? Porque, gente, o que você tem que lembrar? Que o modelo de urbanização do Brasil, ele segue a lógica de uma realização tardia, de uma construção rápida, desordenada. Ser rápido, por vezes, é muito interessante. Mas nesse caso, não. Por quê? Porque a rapidez do processo, a rapidez com que os centros urbanos se tornaram imponentes, se tornaram atrativos, fez com que eles agregassem um número de pessoas numerosa, gigantesca, e com isso, acabassem atropelando o processo de planejamento urbano e de construção ordenada, integrada e articulada da cidade. A cidade precisa conversar com o seu campo, a cidade precisa conversar com sua periferia, exatamente para a gente poder ter uma circulação e, com isso, uma qualidade de vida de maneira desejada. Então, o que a gente assistiu no Brasil? O campo expulsando, pelos fatores que a gente falou agora há pouco, e as cidades passando por uma revolução industrial e urbana, ganhando infraestrutura, ganhando cadeia de empregos e, portanto, chamando a atenção das pessoas que viviam sob a ótica das precariedades no campo. Então, quem está no campo quer sair e a cidade começa a atrair essa mão de obra. E aí que eu tenho um movimento extremamente intenso de êxodo rural. Só que quando essas pessoas do campo chegam nas grandes cidades, elas não têm mão de obra qualificada, elas não têm recursos financeiros, portanto, elas não conseguem se inserir dentro da cidade. Quando eu falo dentro da cidade, é dentro do núcleo estrutural ou estruturado. Eu não vou para um bairro com uma casa própria, estruturada. Por quê? Porque eu não tenho mão de obra qualificada, porque eu não tenho emprego e, portanto, eu não tenho poder aquisitivo para me inserir dentro da estrutura adequada, desejada. E aí essas pessoas acabam ocupando as regiões vizinhas, as regiões circunvizinhas, que são as regiões marginais, as regiões periféricas. Marginal e periférico significa aquilo que está afastado do centro. E não é o centro geográfico, tá bom? Não é o meio da cidade. É o centro, a região que agrega mais estruturas, mais prestação de serviços e que, portanto, normalmente deve trazer um pouco mais de qualidade de vida. Tá bom? Então ele fala da mesma relação. Para minimizar esse problema ou essa problemática apresentada no texto, deve-se se incentivar ou incentivar. Letra A. Habitação em locais periféricos. Tá, tem um detalhe. Se você facilita, incentiva a ocupação da periferia, você vai ter um crescimento horizontal que vai exigir estrutura de locomoção. É preciso fazer com que esse movimento seja fluido, seja rápido, fugaz. Isso é muito complexo. Ocupação de áreas subutilizadas, ou seja, é preciso pensar a cidade para a cidade e para quem anima a cidade. Quando ele fala bem que ocupação de áreas subutilizadas, significa você pegar aquelas áreas que não foram adequadamente estruturadas ou muitas vezes nem estrutura sequer tem e capacitar aquele espaço da cidade para receber um maior número de pessoas. significa você construir uma cidade pensada em quantas pessoas ela precisa abrigar e onde ela precisa abrigar. Só que tudo dentro de um planejamento. Então se você pensar bem, uma região que foi ocupada de uma maneira desordenada, você tem uma distribuição das ocupações que não preenche o espaço de maneira adequada, de uma maneira muito mais ordeira. Então, ocupando esses espaços dentro de um planejamento próprio, você consegue fazer com que as construções habitacionais sigam padrões e se encaixem dentro daquilo que traz, portanto, o maior número de pessoas e com qualidade. Entende? Então, nesse caso, a ocupação de áreas subutilizadas vai potencializar as áreas urbanas a receber a pressão que elas recebem de fato. C. Utilização de veículos individuais. Isso já acontece no Brasil. A gente prioriza o transporte individual, mas acaba, portanto, desmotivando o transporte coletivo. A cidade é um lugar coletivo, é um lugar de coletivos. Então o ideal é que as políticas públicas fortaleçam o transporte das massas, o transporte coletivo. Vamos pegar aqui o exemplo de Nova York. Se você já assistiu filmes e séries que mostram Nova York, com certeza você já viu os artistas pedindo um táxi ou entrando no metrô. Muito difícil a pessoa que está dentro de Nova York, sobretudo em Manhattan, ela pegar o seu carro. É muito difícil. Por quê? Porque dentro da realidade deles, ter carro em Nova York não te leva para lugar nenhum. Por quê? Porque o trânsito é extremamente congestionado. Ou seja, as pessoas, dentro do bom senso, as pessoas só conseguem ter locomoção eficiente se for no metrô. Em Nova York aí tem mais de 400 quilômetros de metrô, só para você ter uma ideia. Ou de táxi. E mesmo assim o táxi vai ficar preso, portanto, nos congestionamentos. Então o transporte de massas é que vai trazer para a gente qualidade de vida dentro desse núcleo urbano já saturado. D. Construção de estacionamentos em vias públicas. Na verdade, se você constrói estacionamentos em vias públicas, você vai ocupar as áreas de maneira subutilizada, que são estacionamentos, é para botar o carro e ponto, e você vai estar priorizando o transporte individual. Se eu viabilizo uma política de transporte coletivo, eu não preciso de tanto estacionamento. Eu não preciso viabilizar estacionamentos. Portanto, a área pública se torna uma área coletiva e não individualizada. E letra E. Concentração de empregos em zonas centrais. Quando eu falo concentração de empregos em zonas centrais, eu vou exigir que as pessoas se locomovam para o centro. Como essa população está na sua grande maioria, os trabalhadores e trabalhadoras estão na periferia, concentrar os empregos no centro é forçar o movimento periférico. É forçar o movimento pendular. E isso não é interessante para uma cidade. O ideal é você distribuir essa cadeia de empregos ao longo de todo o espaço urbano. E com isso, evitar esses deslocamentos. Ok? É como, por exemplo, vamos pensar aqui o transporte público do nosso Maranhão, em particular aqui na nossa capital. Antigamente, eu estou falando assim, mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente teria o quê? Todo o bairro da capital teria uma linha de ônibus própria para levar as pessoas deste bairro para o centro. A Praça Deodoro, por exemplo, que é o nosso centro da cidade. Imagina quantos bairros São Luís deve ter. Imagina quantos ônibus saindo desses bairros, indo para o centro ao mesmo tempo nós teríamos. E imagina isso na hora do pico. Na hora do rush, na hora em que mais pessoas estão precisando de mais ônibus, foi o que aconteceu. Deu nó. A gente tinha engarrafamentos quilométricos, porque eram muitos ônibus chegando no mesmo espaço. Um espaço, inclusive, que foi adaptado, porque o nosso centro é um centro histórico. Então nós tivemos que fazer uma urbanização para poder adaptá-los a essa modernidade do transporte público. Só que tem um detalhe. Chegou um momento que saturou tanto que nós não conseguimos mais dar vazão a isso. E aí é preciso, foi preciso pensar e repensar essa política. Então o que os gestores decidiram? Criar os sistemas de integração do transporte público. Então criar os terminais de integração. Então hoje, você que é aqui de São Luís vai entender muito bem do que eu estou falando. Eles têm ônibus que servem aos bairros, mas que não necessariamente vão até o centro. As pessoas pegam um ônibus no seu bairro, vão até o terminal de integração mais próximo do seu bairro e lá eles ficam. Aí lá eles vão pegar um ônibus que faz a integração entre os terminais. Não são todos os ônibus que vão para o centro. Sabe por quê? Porque esses ônibus que iriam para o centro, eles eram subutilizados. Então é melhor eu fazer com que eu tenha linhas que conectem esses terminais de uma maneira muito mais intensiva, aproveitando melhor o espaço que o ônibus possui, do que levar todos esses ônibus ao mesmo tempo para o mesmo espaço. Então eu diminuo a quantidade de ônibus circulando e eu potencializo a quantidade de pessoas em cada ônibus. Agora, veja bem, eu estou falando de um modelo adequado. É claro que a gente não tem problemas como superlotação, porque não há ônibus em número suficiente. Mas aí é um outro papo, ok? Então, se eu ocupo as áreas subutilizadas, olha o nome, subutilizadas, eu torno essas áreas muito mais eficientes. Distribuo melhor a densidade demográfica e com isso a gente diminui, portanto, a pressão sobre a cidade. Entendido? Aí é população e aí é urbanização. São dois tópicos importantes para você que vai fazer a NUEMA e que, portanto, não pode passar batido. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aula, hein? Tchau, tchau!